Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a lei 8080-90, especificamente sobre o artigo 19I ao 19L. Então, do que fala o artigo 19I? Ele fala do subsistema de atendimento e internação domiciliar e o artigo 19J fala do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Então, vamos falar um pouco agora sobre o subsistema de atendimento e internação domiciliar. O artigo 19I diz que são estabelecidos no âmbito do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. O primeiro parágrafo diz que na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se principalmente os procedimentos médicos, enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. E o segundo parágrafo diz que o atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares, que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. No terceiro parágrafo diz que o atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. Então, nesse aqui eu peço para vocês prestarem bastante atenção no terceiro, em relação a, só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família, porque em questões de concurso, de residência, eles costumam colocar que é exclusivo a indicação médica, sem expressa concordância do paciente e de sua família. Então, prestem bem atenção nessa parte. Bom, e no capítulo 7, ele fala sobre do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Então, o artigo 19J diz que os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, da rede própria ou conveniada, eles ficam obrigados a permitir a presença junto a parturiente de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. No primeiro parágrafo diz que o acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente. E no segundo parágrafo diz que E o terceiro diz que Ficam os hospitais de todo o país obrigados a manter em local visível de suas dependências aviso informando sobre o direito estabelecido nesse caput deste artigo. Então, prestem bem atenção nessa parte de um acompanhante da rede ser própria ou conveniada em que eles ficam obrigados a permitir essa presença. Fiquem bem ligados nessa parte de obrigatório a presença de um acompanhante e que esse acompanhante vai ser indicado pela própria parturiente. E também fiquem bem atentos ao terceiro parágrafo em relação aos hospitais de todo o país em que eles são obrigados a manter em local visível dos hospitais um aviso informando esse direito que a parturiente tem. Então, fiquem bem ligados nessa parte. Então, agora vamos para uma questão para fixar esses artigos na mente de vocês. Então, em relação ao atendimento e internação domiciliar que é o artigo 19i estabelecidos no âmbito do Sistema Único de Saúde pela Lei 8080-90, avalie se são verdadeiras ou falsas. As afirmativas a seguir. Primeiro, na modalidade de assistência, detendimento e internação domiciliares, incluem-se principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. E o segundo diz que o atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. O terceiro diz que o atendimento e a internação domiciliares podem ser realizados por indicação médica, mesmo sem a expressa concordância do paciente e de sua família. E aí, gente? As afirmativas 1, 2 e 3 são, respectivamente, A, VVV, B, VFVV, C, VVF, D, FFFF ou E, VFV. Podem dar pause no vídeo para vocês pensarem melhor sobre o que acabamos de ver, sobre o que eu li. Então, podem dar pause aí e pensar um pouco. Bom, vamos passar para a resposta. Acertou quem disse a letra C! Bom, esse primeiro, na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliar, é o primeiro parágrafo do capítulo 6º. E o segundo também é um segundo parágrafo. E o terceiro é, respectivamente, o terceiro parágrafo do artigo. Só que a diferença entre esse terceiro para o terceiro parágrafo do artigo é aquilo que eu falei para vocês ficarem bem atentos. Que o atendimento e internação domiciliares, eles podem ser realizados por indicação médica, mesmo sem a concordância do paciente e de sua família, o que está completamente errado. No artigo, nós vimos que o atendimento e internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica com expressa concordância do paciente e de sua família. Então, eles só poderão, tem uma diferença aí, e com expressa concordância do paciente e de sua família. Então, aí, nós podemos perceber que uma palavra trocada já muda toda a resposta. Então, VVF é a resposta correta. Então, a próxima, nós temos uma outra questão, que aí já é sobre o capítulo 7, que é o sistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Avalie-se as afirmativas a seguir relativas ao acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, de acordo com a Lei 8080-90. São falsas? F ou verdadeira? Primeiro, os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde que é o SUS da rede própria ou conveniada ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente de um acompanhante, indicado pela parturiente, durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. E o segundo diz que as ações destinadas a viabilizar o pleno exercício, o direito ao acompanhamento, não constarão de regulamento da lei, mas ficam os hospitais recomendados a manter aviso informando sobre a possibilidade de acompanhamento. E o terceiro e último diz que, As afirmativas são, respectivamente, E aí, gente, o que é que vocês acham? Pode dar um pause aqui e pensar um pouquinho melhor no artigo que a gente acabou de ver, que é o artigo 19J para responderem corretamente. Bom, e agora vamos ver a resposta. Acertou quem pensou, quem falou, né? A letra B. Verdadeiro, verdadeiro, desculpe, falso e falso. Vamos ver por que o primeiro é verdadeiro. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante indicado pela parturiente durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Tá vendo? Tá no artigo? Com certeza tá no artigo. Por quê? O artigo 19J já tem essa parte até a parte do acompanhante e o indicado pela parturiente tá no primeiro parágrafo. Então, tá certíssimo esse primeiro. O segundo está falso. Vamos ver por quê. As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício, o direito ao acompanhamento, não constarão de regulamento da lei, mas ficam os hospitais recomendados a manter aviso, informando-nos sobre a possibilidade de acompanhamento. Então, aí a gente já pode ver que tá errado, porque em nenhum momento do artigo a gente viu essa parte aí, ou vocês viram. Não, né, gente? Então, completamente falso. E o terceiro, na hipótese de haver acompanhante durante o período pós-parto imediato, tal acompanhante não pode, sob qualquer pretexto, solicitar a presença de algum membro da equipe de enfermagem, exceto em caso de manifesta excepcionalidade. vocês viram isso também no artigo 8080, ou no artigo 19J, no capítulo 7, eu não vi. Na lei 8080 não tem essa parte. Porque, prestem muita atenção, na questão diz que, de acordo com a lei 8080 barra 90, então, a gente tem que pensar no que está na lei, e se não estiver na lei, e estiver na questão, está errado, porque ali, ele quer de acordo com a lei 8080. Então, se o segundo e o terceiro não estão na lei, então é falso. O que é verdadeiro é só o primeiro. Então, letra B, verdadeiro, falso e falso. Muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui assistindo esse vídeo, e se você gostou, comente abaixo sugestões de vídeos, de artigos da lei 8080, de outras leis também, da área da saúde. Curta esse vídeo, para eu saber que vocês gostaram, para eu saber que foi informativo, para vocês, e também inscreva-se no canal, porque pode ser que eu faça mais vídeos, em relação, a lei 8080 barra 90, outras leis, também, da área da saúde, para residência, para concursos, ou simplesmente, algum outro vídeo aleatório. Então, muito obrigada, gente, e até mais!